Está procurando seu anime favorito? Então passe agora no Akuma Animes, o seu anime favorito pelo celular ou pelo PC. Link na descrição do vídeo. E aí galera, beleza? Nanda Tabajara na parada com mais vídeo detonado da série de Silent Hill Origins, parte 14. Vamos lá então. Nesse vídeo a gente vai enfrentar o The Butcher, que é o subchefe. Então galera, vamos voltar aqui para o hotel. Vamos usar aquela chave que a gente pegou no vídeo anterior, para a gente abrir essa porta aqui, que é a sala de manager. Se eu não me engano, é a sala para a galera que trabalha aqui, se eu não me engano. Eu vou usar o rifle de caça aqui galera, porque do outro lado aqui vai ter o two jack para a gente enfrentar, que é aquele monstro acolado, que é o monstro junto. Então é mais útil enfrentar eles assim. Daí eu vou matar ele com a pistola, quer dizer, com a arma mesmo, porque esse quarto aqui é um quarto pequeno, que não vai ter como eu analisar aqui tudo para pegar os itens. Eu vou recarregar a arma aqui galera. Primeiro desequipo, depois eu recarrego. Beleza? Aqui vai ter... Ali na mesa vai ter um... Se eu não me engano, vai ter um papel escrito. E vai ter a munição. Até agora não sei essa última arma aqui, a munição de KKV. Só sei que tem uma munição ali até. Vamos ver. Tem a bebida saudável, tem o... Esprepimento de socorro, tem mais munições e arma de pistola. Tem bastante arma branca. Dá conta de recado? Dá. Vamos botar esse aqui por enquanto. Vamos aqui ver um bilhete, ó. O bilhete é esse. Aqui fala de um quarto quento só, que a gente pode ir, se eu não me engano. E aqui vai ter a munição de escopeta. E mais nada. Aqui embaixo vai ter uma... Aquelas máquinas de escrever para a gente bater nos inimigos. Ou tacar neles, óbvio. E falou ali para a gente ir lá no quarto quento, se eu não me engano. Habitação quento, que é o quarto quento. Vamos ver se a gente consegue ir lá. A gente voltou aqui, a gente veio pela porta de trás do motel, ó. Deixa eu ver aí. Aqui vai ter esse carrinho aqui, ó. Aqui vai ter um quarto. Quarto esse, vamos descobrir. Falando aqui, ó. Carregamento, ó. Vai ter outro bicho aqui para matar, galera. Matem ele, ó. Tem uma bandeira ali atrás, eu acho que é do Canadá, se eu não me engano. Nem sei também. Aqui vai ter uma arma nova. Primeiro deixa eu matar essa praga aqui, ó. Matei o monstro. Ah, aqui vai ter arma para aquela munição ali de diferente. Se eu não me engano é uma Colt, ó. Isso. Pegamos uma Magnum, uma Colt Magnum. Aquela 45, ó. Não é como é 45, é uma Colt. Colt Magnum, para quem não sabe. Lembra muito daquele do Rake Grimes, que ele usa aquela Colt, ó. Também o Barry Burton, do Resident Evil. Aqui pegamos uma caixa. Não tem nada mais para cá, não. Não tem mais nada para ir. Pegamos a Colt, galera. Aqui vai ter uma habilidade saudável, ó. Pega a habilidade saudável. E pega a munição aqui de escopeta, ó. Quer dizer, de rifle de assalto mal aí. É que é parecida. É a caixa verde parecida, ó. Cadê as armas aqui, ó. Ah, o Colt é que está aqui, ó. Já posso recarregar ela, que eu já tenho munição dela aqui, galera. Que é seis balas, né. Vocês sabem, né. O revólver, que é a Colt. É o tambor dela, só ocupa seis de munição, galera. Mas o tiro também é... O tiro desse revólver, velho. Caramba, o strike é fudido, mano. Eu sei porque eu já joguei bastante jogo de terror. Botei o revólver na frente da cabeça do zumbi. Dei um tiro. A cabeça se explodiu, velho. Eu acho que esse aqui é o quarto 500. Eu acho que a gente foi. Vamos descobrir o outro quarto aqui para ver se abre. Não, a gente foi no quarto 108. Mal aí. 500 está longe ainda. Se não me engano, 500 lá em cima, eu acho. Mas vamos ver aqui. Vamos averiguar tudo aqui. Eu quero entrar em todos esses quartos aqui do motel para ver se a gente encontra alguma coisa aqui escondida. Alguns itens. Vamos entrar aqui para ver. Você vai ter inimigo ou não tem? Hahahaha! Vai ter outro cara aqui, ó. Outro monstro para a gente matar. O Shudyak. São dois e um. Essas pragas aqui, já que... No lugar fechado eu gosto de matar e dizer, que é melhor. Aqui vai ter o... Uma faca de açougueiro. Tem mais nada aqui, deixa eu ver. Não. É, aqueles caras ali eu gosto de... Quer dizer, aqueles monstros ali eu gosto de matar com essas armas de fogo. Porque... Lugar fechado que nem o quarto, não tem como passar por aqui sem matar essas pragas. O que é isso aqui? Munição. Munição de rifle. Isso aqui também é munição de rifle, beleza. Útil para a gente. Tá ok. Vamos para cá, para o banheiro, ver o que vai ter aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. A ilha me trollou aqui. Beleza, eu vou dar uma fora daqui. A neque de gente vai. Vamos descobrir, meu fio. E agora? 105 já não tem como ir. Tá fechado. Eu vou para cá então. Vamos para o lado aqui de cima. É, tem o laundry ali, que é a lavanderia. Vamos ver aqui. Esse quarto aqui, tá fechado, não tem como ir, né? Não, 77, 107 também não tem como ir. Beleza. Para cá tem uma lavanderia, eu acho. A porta aqui tá fechada. Aqui é, lavanderia, ó. Laundry, que é laundry mat, que é a lavanderia. E ali tem cozinha. Na cozinha tem o... Como é que fala? Na cozinha tem o The Butcher. Ele tá lá. E eu já vou com a pistola para enfrentar ele. Porque o The Butcher... A dica, galera, é matar na pistola mesmo. Tanto a pistola é precisão ou a pistola. Bom é matar o The Butcher na pistola. Demora mais, mas é mais eficiente. Porque as armas poderosas, mas... Tu vai demorar para matar os inimigos. Quer dizer, tu vai... Que as armas é mais eficiente, tu vai matar os inimigos. Só que tu vai matar o Butcher. Daí não vai sobrar munição para matar os inimigos. Mais forte. No caso, eu vou usar para o chefão até. É porque essa parte aqui, tu vai enfrentar os bichos. Tu vai enfrentar o The Butcher. E vai enfrentar o chefão também. Aqui vai ter o cara todo estraçalhado aqui, ó. Entrando aqui na cozinha. Tu vai enfrentar o The Butcher. Vai rolar uma costicinha, ó. Você sabe, né? O Butcher fazendo aquilo. Que nem a pirâmide de raio de faz. Eita porra! O bicho é de sanguíneo mesmo, ó. O cara não está nem aí se é o monstro ou se é o humano. Ele vai e mata, ó. Metendo a peixeira aí no bucho do inimigo, ó. Toma, saquinha aí, cara. Toma, viado. Tem que fazer isso aí com o bandido. Meter as facas no bucho. Caralho, via, gente. Também essa besta fica assim, olhando. Fica na terra ligada. Então, galera, o jeito para matar ele, ó. Tu dá uns tiros, ó. E corre. Espera ele chegar perto de ti, ó. Dê uns tiros e corre, galera. Ó, só vai ficar fazendo isso, ó. Tu tem que dar uns tiros aí, ó. Ficar correndo. Enquanto tu dá tiro, galera. Tu tem que analisar se a tua arma está acabando ou não. Daí, para ver se a bala está acabando da arma, tu aperta Start. Porque... Tu pode ficar atirando. Daí, na hora de tu recarregar a arma, o butcher vai te atacar. Daí, tem que ter cuidado mesmo. O bom, vocês estão vendo. O butcher, ele é lento. E na hora que ele te dá um... Que ele te ficar... Tentar te golpear com a faca, ele vai demorar para segurar a faca e te atacar. Usa esse aqui, ó, para tu fugir, ó. Que nem agora a gente fez. A luta é um pouco demoradinha, galera. Mas é mais eficiente fazer isso, ó. Ó, tu tem que... Tem que atacar ele, ó. E dar umas fugidas loucas, ó. Que é mais eficiente, galera. Só fazer isso até... Até matar ele. Seria bom se os jogos do Silent Hill E até Resident Evil Se ele estivesse mostrando os livesinho do chefão, né, galera. Porque ninguém sabe que a gente vai estar matando o inimigo ou não. Porque o chefão... Porque o chefão não tem life. Se mostrar, seria mais fácil. É porque tem jogo que mostra teu life E mostra o life do chefão Que é mais eficiente. Pode saber se tá matando ou não o chefão. Mas esses jogos não diz. É, fazer o que, né? Só fode a gente. E galera, vou ter que dar spoiler. Se tu não quer saber do spoiler Adianta dois minutos do vídeo. Então galera, pra quem ficou o vídeo até aqui E não pulou o vídeo Eu queria falar que o The Butcher É o Travis Porque se tu zerar o jogo pela primeira vez Tu pega o final bom E se tu zerar o jogo de novo Tu pega o final ruim Que é mostrado que o... Quem é o Butcher é o Travis Porque o Travis, ele tem dupla personalidade Ele tem a personalidade boa E a ruim A boa, a gente vai vendo esse final E a ruim É que o Travis é um psicopata Que ele usa o Butcher Como um... Um alter ego Pra matar todo mundo Que ele não gosta Então é isso aí galera Ou seja Nós estamos nos matando aqui no jogo Porque o... O lado bom do Travis É esse que a gente controla Que é o lado bom do Travis E o lado ruim É esse The Butcher Como se fosse, sei lá Uma pessoa que tem Duas personalidades Se dividisse em dois corpos Uma boa ficava no corpo E a ruim ficava no outro É tipo isso que aconteceu O lado bom Quer sair de Silent Hill E o lado ruim Quer ficar aqui É isso aí galera Deixa eu ver aqui Estamos quase matando O viadão aqui Seria basta se tivesse Desenvolvido a gente Dando tiro no Butcher Saindo sangue dele Seria mais massa até Mas naquele tempo Eu não tinha esses recursos Do jogo Porque hoje em dia Se tu atirar E só tirar alguma coisa Vai mostrar os danos Mas tudo bem Só fica andando Zig zag galera Tenta aproximar ele pra ti Pra poder atacar Tem quanto de bala aqui será? Tem aqui Deixa eu ver Tenho três só Tentar recarregar né Pra ficar mais aqui ó É claro que as outras armas Tu mata ele mais rápido Mas eu vou usar a pistola Porque a pistola Tá cheia de munição E a pistola Não tô quase usando Eu vou deixar as armas Mais fortes Pro último chefão E também ainda Vou afetar o pai do Travis Beleza ó O cara O corpo caiu no chão ó Daí agora Tu pega Esse cutrelo gigante ó O Travis vai pegar E vai matar ele ó Vai fazer Um sushi de butcher Aí ó Tchau Morreu Vem na cabeça Morreu o bicho Seria massa se o Travis Pegasse essa faca E usasse pra matar os inimigos Mas não tem como usar a faca Minhas armas aí ó Tem arma pra caralho ó Essas aí galera São todas as armas de fogo Que a gente pegou no jogo São só aquelas E a gente pega Mais nenhuma Então galera Vamos aqui então Vamos aqui Deixa eu ver Aqui vai ter um cutelo pequeno Pra pegar Só pareceu só a sombra dele Só Tá tudo escuro Que eu nem vi Se tivesse o Pelé aqui O Pelé junto Eu nem vi o Pelé Só via só o dente dele Se sorrir Como fui racista agora É uma piada Você sabe que usou Que usou tudo E tudo e todos Aqui é uma espécie Uma lanchonete Aqui vai ter uma carta De novo A minha esposa ausente O pai do Richard Quer dizer O pai do Travis Que é o Richard Falando sobre Diário dele Sobre Que a mulher Dele estava ausente E ele começou a ficar Deprimido Entrou em depressão Um dos motivos dele Se matar O pai do Travis É porque ele estava Em depressão Que a mulher dele Tinha morrido Dele quis se matar Pra ficar perto Da mulher dele Isso é uma bichona Uma baitola Daí por isso Ele foi castigado A alma dele E ele ficou Sendo torturado E Silent Hill Daí o Travis Vai salvar O pai dele Matando A forma demoníaca dele É isso aí galera Eu vou parar por aqui Se gostou do vídeo Dê joinha Comenta Favorita Se inscreva no canal Entra no Akuma Anime E se quer mais Isso aí Tudo de bom pra vocês sempre A gente se vê no próximo vídeo Isso aí galera Se inscreva no canal Pra dar aquela força aí E valeu Sayonara Um beijo na bunda Fui Tchau